Vim de lá Trouxe a mais bela pérola do mar Para te coroar Vim de lá Pela floresta de algas pude andar Nem sei como eu vou contar Lá no reino das águas claras Imagino um mundo de joias raras Meu passeio mais bonito Tantos cartumes que maravilha Dançando juntos como quadrilha Onde as cores não tem fim Todos os seres em harmonia Tudo transborda alegria Hoje é dia de festa Dentro do palácio encantado O príncipe escarmado Vai se coroar Vai se coroar Vim de lá Trouxe a mais bela pérola do mar Para te coroar Vim de lá Pela floresta de algas pude andar Nem sei como eu vou contar Lá no reino das águas claras Margem um mundo de joias raras Eu passeio mais bonito Tantos cartumes que maravilha Dançando juntos como quadrilha Onde as cores não tem fim Todos os seres em harmonia Tudo transborda alegria Hoje é dia de festa Dentro do palácio encantado O príncipe escarmado Vai se coroar Todos os seres em harmonia Tudo transborda alegria Hoje é dia de festa Dentro do palácio encantado O príncipe escarmado Vai se coroar Vai se coroar O príncipe escarmado Tudo transborda alegria O príncipe escarmado O príncipe escarmado O príncipe escarmado Que chama O príncipe escarmado Sabe Músculpós Cruca O príncipe escarmado Comence o vento Eu estou do outro lado do bar Turma 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 Tchau, tchau